Crap. Aqui, Jeanne fala com vocês, a minha mamãe está com Covid e eu não vou sair de casa nos próximos semanas, como forma de respeito aos protocolos de segurança. Vamos esperar atualizar meu bagulho aqui. Atualiza o bagulho. Se bem que não vai aparecer nesse bonequinho quando eu começar a jogar, mas eu quero ver essa net Wi-Fi, que é horrível, não comprem, é da Vivo. Vamos ver se vai ficar ruim ou muito ruim, tem essas duas opções, entendeu? Ruim ou muito ruim. Qualquer barulho exterior de fora... É o meu ventilador, porque tá calor pra burra. Ah, foda-se, vamos lá. Ops. Ah, vamos lá. Desafio de um bloco. Eu quero diminuir um pouquinho o volume desse jogo. Não deixe a árvore flutuando. Ó, você vai ter que diminuir o seu barulho de jogo aí. Cara, se você quiser ficar aqui, entendeu? O quê? Eu estou no desafio de um bloco. E tá de noite e eu tenho um porco. É isso. E tá chovendo. Ai, meu pai. E o Daniel tá com o... O volume no máximo do jogo dele, né? Obrigada. Eu tenho uma flor. Uma terra. Deixa eu amar. Ah, velho. Você vai ficar aqui com esses... Seu jogo tá mais alto que o meu, mano. Daniel. Sou raposinha. Tá, raposinha. Seu jogo tá alto demais, cara. Baixa aí, velho. Oxi. Ou então você vai jogar lá no seu quarto, tá? Ou aqui. Tá aqui. Tá aqui. Nossa. Tem que dar um nome pra esse porco. Qual é o nome do porco? É... Vamos já fazer uns poderes? Pra criar uma caixa de ferramenta, será? Colocar aqui do lado de mim. O bagulho. E continuar a escavação. A expansão da ilha misteriosa. Peguei uma flor. E agora um baú. É. Não posso abrir o baú com essa coisa aqui dentro. Não. Vamos abrir o baú. No baú vem um monte de tochas. Isso é muito bom. Mãe. Mãe, ela é muito pequena. Mãe. E uma picadinha fica muito boa também. Quebrar esse baú. Pra eu colocar do lado do baú de paú. Fazer um baúzão. Aí a pessoa vai lá e coloca uma caixa de ferramenta do lado do. Tudo bem. Não vai dar assim. Aê. Viver. 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 Oi, Rafa King Games. Estamos aqui no desafio do One Black Node. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Mas eu continuo. E meu filho tá jogando outro jogo. Ai, ai. Olha, tem uma picareta, né? Picarete. Eu devia ter colocado um celular sensuoso. Deixa eu ver se eu consigo pôr ainda. Aê. Vamos pegar um superro pra nós. E a minha... O meu celular tá... Não tá carregando direito. Pode ser que eu caia em qualquer momento. O nome desse porco é Kleber. Ele é meu único companheiro nesse mundo. Nesse mundo doido. Ele não está bugando. Nossa. Tá bom. Já que eu vi essa teia de aranha chata, eu vou... Ai, tava presa. Vou colocar um pouquinho de coisa aqui do lado. Achei ruim. E vou fazer um forninho. Quase que o peixe me pegou. Puxa vida, hein, Maniel. Raposinha. Puxa vida, raposinha. Eu fiz um forno. Agora eu tenho que assar as minhas coisas aqui. Vamos colocar aqui, gente. Oh, white. Colocar aqui o carvão. E os minérios de ferro. Alright. Certo. Vou colocar essa ferro aqui pra ficar bonito. Agora a minha luta é com essa teia de aranha. Oh, meu Deus. Você acredita? O povo não respeita. Você fica atravessando minha live. Grande live. Mas vai demorar um ano pra eu quebrar essa teia, velho. Eu tenho todo o tempo do mundo, entendeu? Eu vou ficar aqui. Coink. Que fim, que alívio. Meu Deus, velho. Oh, meu pai do céu. Eu não consigo matar essa aranha, velho. Ela tá aqui. A cara dela olhando pra mim. Aranha, ó. Não pôr nada não, tá? Mas... Vai falar aqui. Ai, caralho. Opa. Não vou falar a palavra. Eu não vi. Eu não vi. De novo. Pra essas malditas teias. Randomicamente pode aparecer qualquer coisa. Mas, em geral, eles meio que seguem um padrão, entende? Agora parece que são coisas de dentro de cavernas. Ai, um... Ai, um mal. Ai, ai, deixa eu escondir meus territórios aqui. Eu tenho que tomar muito cuidado, mãe. Sim, por favor. Isso é um peixe, mãe. Sim, por favor. Eu tenho que ter um peixe. Um beijito. Pedrebolho musgoso. Agora vamos lá ver. São essas coisas que já assaram. Mas dá pra fazer uma espada, uma picarela. Oh, meu pai. Para, Daniel. Por favor. Raposinha. Para, raposinha. Para, raposinha. Por favor. Vou ser obrigada a suspender esse bagulho aqui. Dessa live. Temos água, água, água. Lava, 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 lava. Isso aqui pode servir para fazer pedras. Ai, ai. Ok. Posso quebrar esse bagulho aqui. Tem tudo aqui nessa live, tá bom? Tem cachorro. Tem pessoa. Tem porco. E tem o meu carregador com mal contato também, que tá aqui, ó. Pega, despega, pega, despega. Eu vou... Essa transmissão é mais um teste que eu fiz aqui. Para... Para o canal da Twitch, né? Que eu tô começando a usar agora. Eu não sei muito bem ainda como funciona. Eu nunca transmiti jogos ao vivo antes, entende? Então... Tá sendo uma coisa nova. Mas vamos lá. Eu vou parar aqui porque essa criança fica gritando. Pelo amor de qualquer coisa. Eu falei... Eu vou parar aqui. Eu vou parar aqui. O que é isso?